Comer de tudo, mas pouca quantidade. Cuidado com essa afirmativa. Se você deseja emagrecer e você todo dia, ah, já que é para comer de tudo em pouca quantidade, de manhã eu vou comer, ao invés de comer um pãozão, vou comer um pãozinho. À tarde, ao invés de comer uma lasanha, vou comer um macarrãozinho. À tarde, ao invés de comer uma barra de chocolate, vou comer um chocolatinho. E você vai, vai reduzir em quantidade. Só que agora você entende que caloria nem sempre é mandatória, dependendo do problema hormonal metabólico que você tem. Se você tem glicose alta, você não pode ficar comendo esses alimentos. Se você tem resistência à insulina e deseja emagrecer, você não pode ficar comendo esse tipo de alimento, esse tipo de carboidrato ruim, que tem alto índice glicêmico. Carboidrato de alto índice glicêmico vai estimular muito a sua insulina e a insulina vai estimular a célula de verdura, entendeu? Então você não vai conseguir emagrecer. Então cuidado com esse negócio de, ah, pode comer um pouquinho e tal. E se você for viciado, é um açúcar pior ainda, né? É como dar doses homeopáticas de cachaça para o alcoólatra.